Chacha 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 Fala, mano e mano Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao canal do Chacha e Games Pessoal, analisando aí os comentários Tá tendo bastante no meu canal Desde já, já deixo Meus agradecimentos aí, o pessoal que tá Comentando aí, tá interagindo com o canal Né? Dei eles pedindo várias dicas de Playstation 2, né? Então lá vai algumas dicas de como manter seu Playstation 2 limpo pra ele durar mais tempo, né? E às vezes aquelas peças que faltam, né? Sempre, em todo videogame, que pode causar defeito. E são coisas simples que podem causar defeito muito mais sério do que a gente pensa. Mas seguindo essas dicas, o seu videogame vai durar muito mais tempo, pessoal. Porque eu já tenho os meus aqui e eu faço a mesma coisa, né? Faço aquela manutenção preventiva. Não é só Playstation 4, Playstation 3 tem que fazer manutenção preventiva não, gente. Esse bichão aqui também. Ó, tem o modelo 70 mil e o 90 mil, né? Ambos têm as mesmas funções, assim. São parecidos, né? O que diferencia seria o hardware interno mesmo, né? Mas, do mais, bora lá seguir esses conselhos aí. Vamos começar pelo modelo 90 mil, que é o que a galera mais tem aí, né? Não, vamos começar pelo 70, né? Que é o mais comum. O outro vai demorar pouco. Vamos começar do começo, né? Então, pessoal, se o videogame esquenta muito, tá com o cooler acelerado, esses troços assim, não tem segredo. Excesso de poeira. Tá põendo a entrada aqui de ar, que nesse modelo tem uma entrada de ar aqui e outra na parte de trás. Poeira, entupindo as entradas de ar. Abrindo aqui, às vezes o leitor não funciona, poeira também, com graxa velha, que às vezes impede desse motor aqui correr o leitor direitinho. E o próprio cooler também, cheio de poeira. Tem que ser feita uma limpeza. Mas qual o problema, necessariamente, desse modelo aqui, do primeiro? Às vezes falta um parafuso nessa parte de baixo aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, aqui em cima, quando parafusada, tá vendo? Tem esse detalhe, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Isso daqui serve para manter o dissipador em cima do processador, pessoal. Então, se faltasse esses parafusos aqui, de preferência os quatro. Mas só tendo um aqui e um aqui, já tá de boa, né? Mas de preferência os quatro parafusos, né? Nesse modelo 70 mil, porque é aqui que é segurado o processador, tá vendo? Vamos ver se dá para focar aí, ó lá, tá vendo? Basta em cima do termo ao pad dele, ó lá, certinho. Ó. Vamos ver se foca aí, ó lá, ó. Fica certinho, quando ele tá parafusado, tá vendo? Quando não tá, ele fica com a folguinha. Essa folguinha impede do calor ser dissipado. Por isso que o videogame esquenta. Cooler acelera do nada. E é isso aí. Vou dar a dica do outro também, que também serve para esse, pessoal, né? Que o outro também é comum, só que o outro dá muito mais defeito que esse em relação a esses problemas simples, né? Já o modelo 90 mil, que é um dos mais comuns que tem. Também, se o colher acelerar, começar a dar problema no leitor do nada. Se não for defeito do leitor, pode ser. Excesso de poeira dentro do videogame. Como vocês veem aqui, ó. Acumula poeira em todas essas partes aqui, nessas entradas. Já nesse, a entrada de ar é aqui, aqui, né? E por baixo. Quando o aparelho acumula muita poeira, junta poeira em toda a parte do circuito do videogame. Abrindo aqui, ó. Toda a placa fica entupida de poeira. O que que acontece? Essa poeira, com o tempo, ela vai oxidando e destruindo os componentes, né? Mas, na época, quando o pessoal tinha que desbloquear esses videogames pra vender, tinha uma pilha de aparelho pra eles fazerem o serviço rápido e passar pra venda, né? Então, eles esqueciam de botar alguns parafusos importantíssimos, principalmente nesse modelo aqui, que é o modelo 90 mil, que serve pra ajudar a dissipar o caloio. E esses técnicos esqueciam, ou realmente não queriam pôr esses parafusos pra agilizar o processo de desbloqueio, né? E faltavam alguns parafusos importantes pro videogame funcionar direitinho. Já começando aqui, ó. Também serve pro modelo 70 mil. Esse parafuso aqui, pessoal. Nunca peguei um videogame com esse parafuso aqui. Você vai falar, ah, mas pra que que serve esse parafuso? Serve pra segurar a entrada dos controles. Como ele tá sempre, você faz esse movimento aqui, botando, tirando o controle, botando, tirando o memoricágio. Ó como é que a palaca mexe, ó. Olha. Isso causa solda fria, que é o estouro das partes que encaixam esse daqui na placa. Deixa eu ver se dá pra tirar ele aqui. Deixa eu tirar aqui pra ver, ó. Vocês veem, ó. Ó como é que movimento, olha. Ó, tá vendo? Põe e tira controle, põe e tira controle, põe e tira controle, memoricágio, memoricágio. Isso daqui com o tempo ele vai rachar a parte da solda aqui embaixo, causando um defeito de solda fria. Ou às vezes até um defeito pior, como trincar a placa, né? Que essa parte aqui é bem frágil. Aí, eles não põe esse parafuso. Esquece de botar ou não põe. É só vir aqui e botar um parafuso aqui. Achar a medida certinha mais ou menos aqui da rosca e botar o parafuso. Estando firme aqui, ó, esse problema não acontece, ó. Você pode tirar e botar o memoricágio tranquilamente que não vai danificar a parte aqui da entrada dos controles, né? Outro parafuso que falta, mas não é tão importante, mas falta aqui também, tá vendo? A gente tem essas setas aqui, ó. Que serve, que cabe um parafuso, né? Pra você ir abrindo o aparelho de pouco em pouco, né? Mas aqui não é tão importante porque aqui na carcaça, tá vendo? Segue na carcaça de baixo. Vai prender a fonte no lugar também. Mas tem esse daqui. Se ele veio de fábrica assim, então é bom pôr. Agora aqui, pessoal, que tá o problema pior. Pior, que nunca tem os parafusos. Ou, às vezes, quando tem, é um só, né? Que é o dissipador, cara, desse aparelho. Como vocês podem ver aqui, eu tirei o parafuso. Olha como é que essa lataria sobe, ó. Se tivesse parafuso, ó. Dá pra ver aí, ó. 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 Quantos videogames já apareceu aqui pra mim com essa lataria aqui toda riscada? Porque o leitor sobe e desce, fazendo a leitura do disco. Que, como não tem o parafuso pra fixar esse dissipador na placa, ele sobe e fica arranhando o leitor. Mas isso daí causa esse problema. Fazendo com que force esse motor, né? Pro leitor subir e descer. E, às vezes, ele vai levando o tranco numa boa. Só que chega um tempo que ele pode sobreaquecer essa peça aqui e ela queimar. Que é essa peça aqui que controla os motores. Tanto de leitura, quanto o movimento do leitor, quanto a rotação do disco, né? Aí, às vezes, aquele defeito do disco não rodar de jeito nenhum é defeito nessa peça aqui, né? Aí, beleza. Você tira o dissipador aqui, assim, ó. Aí, ó. Vem um parafuso aqui, um aqui. Isso de fábrica, tá, pessoal? Um aqui. Um no meio, que esse daqui é um dos mais importantes. Junto com esse daqui e esse daqui. E tem outro aqui em cima também, por baixo do cu. Vou tirar aqui, ó. Aqui já tá uma placa limpa, né? Beleza. Eu curto botar um pouquinho de pasta térmica branca, né? Aqui no Thermal Pad. Porque, às vezes, esse Thermal Pad também é um dos causadores de sobreaquecimento. Ele resseca, sendo necessário trocar, né? Mas você pode dar uma... Não precisa descolar ele. Você só põe um pouquinho de pasta térmica, né? Aqui, assim, ó. Bem pouquinho mesmo. Aquela branca. Não precisa ser aquela caríssima, né? Pra fixar aqui. E beleza. Arruma os parafusos pra botar nessa lataria. Você vendo aqui, ó. Quando eu aperto, ó. Ó como é que ela encaixa. Só aquele ali já encaixa aqui, ó. Tá vendo? Mas, de preferência, já arruma um aqui. Botar aqui também. Ó. Tá vendo? E a maioria dos aparelhos não vem com esses parafusos. Esse que é o problema. Aqui, o dissipador... Não encosta no processador, ó. Tá vendo? Por causa dessa falta desse parafuso, ó. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele não encosta. Ele fica alto. Isso causa sobreaquecimento no processador. E a maldita solda fria. Que é o que a zona... Aquele problema do videogame ligar. Fica na luz verde e trava. Tudo bem. Tem outros defeitos relacionados. Mas o principal é esse daqui. Solda fria no processador. Você já viu fazer reballing no Play 2? Tem como melhorar esse defeito. Só que é muito caro. Então, não compensa. Então, com essa dica importante, já ajuda a prevenir esse defeito. Não tendo todos os parafusos, não tem problema. Mas arruma um pra cá. E um pra cá. E um pra cá. De preferência. Pra segurar essa lataria sempre em cima do processador. Eu arrumei dois aqui. Vou mostrar aqui mais ou menos. Como é que é. Tá vendo? Arrumei dois parafusinhos aqui. Com uma mão aqui vai ser meio complicado filmar e gravar, né? Mas vamos lá. Dois parafusos aqui, ó. Vou até ter uma ponta imantada aqui já pra dar uma ajuda, né? Olha lá. Como é que já... Já abaixa bem a placa. Ó. Eu. E aqui a mesma coisa. Beleza. Já ajudou a fixar. Só esses dois parafusos. Mas de preferência, você conseguir outro para botar aqui. Também seria bom. Porque aí fica mais firme. Mas olha lá como é que já encaixou direitinho. E fica em cima do processador certinho. Tá vendo? Que ajuda a evitar dele sobreaquecer. E do mais é isso, pessoal. É aquela limpeza básica. Tira toda a poeira da placa também de preferência. Se tiver muito oxidado, sugiro levar num técnico especializado para limpar, né? Não tenta limpar, senão seu videogame pode parar de funcionar do nada, né? Porque tem isso. Quando o videogame tá muito sujo, você vai limpar ele. Ele morre. Para de funcionar. De você limpando aqui, a oxidação é tanta que arranca as peças todinha. Só com o pincel. De tão oxidado que tá. Limpeza, tirou a poeira, tirou a poeira, lubrificou as engrenagens. Tira a poeira também do coolie. Tira os parafusos aqui, limpa por dentro do coolie certinho. Limpa aqui por baixo da fonte também. Se a carcaça estiver com muita poeira, tira todo o circuito eletrônico. Taca debaixo da torneira com o pincel. E deixa secar de um dia pro outro, ou deixa um pouquinho no sol, até secar direitinho. Fazendo essas dicas aí, pessoal, o Playstation 2 dura muito mais tempo. Eu tô com o meu aqui, que já tem, já vai fazer o quê? Uns 15 anos que eu tô com ele. Que eu fiz essa manutenção preventiva aí, né? Botei o parafuso aqui na parte dos controles. Desarrumei todos os parafusos pra botar nessa carcaça, nesse dissipador aqui, né? Pra ele ficar fixo, não ficar em pé. Aí quando ele tá assim, você liga, você percebe que tudo isso daqui esquenta. Esquenta até que legal, cara. Aí você vê que isso daqui serve realmente pra não deixar o processador torrar, né? Que apesar dele não esquentar tanto, de queimar o dedo, pessoal, com o tempo, ele vai danificar, se não tiver a dissipação correta, né? Então, do mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me despedindo, mas vamos voltar. Pera aí, que tem mais. Se não tá usando videogame, pessoal, não deixa ligado na tomada. E fica aquela luzinha aqui, o pessoal só desliga aqui. Fica aquela luzinha aqui e ele fica na tomada. Ligado direto, 24 horas por dia. Não façam isso, pessoal. Desliga da tomada. Começa a ter a mania de tirar as paradas da tomada. Aqui em casa eu não deixo nada na tomada. Eu não uso o aparelho, eu vou lá e desligo. A única coisa que fica ligado 24 horas é a geladeira, porque senão não adianta, né? Não gela as paradas lá e estraga tudo. Mas aparelhos eletrônicos, televisão, micro-ondas, pessoal, se possível, tira da tomada se não estiver usando. Vocês vão ver. Até a economia de energia vai dar uma diferença aí no final do mês, né? Que o que estraga também muito o Play 2 é as quedas bruscas de energia, né? Ajuda a danificar bastante eles. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, né? Seguindo essas dicas aí importantes. Seu aparelho vai durar por bastante tempo. Vai por mim. Deixem nos comentários que vocês têm em Playstation 2, né? Se vocês têm um bloqueado também e tá com muita poeira, eu sugiro que façam a manutenção preventiva também, né? Leve num técnico aí que vocês tenham desconfiança pra fazer essa manutenção. Ou vocês podem fazer por conta própria também. É só seguir os passos direitinho de desmontagem, né? Fazer com cuidado, porque os cabos flash desse bichinho aqui são extremamente frágeis. Eu sugiro que vocês levem num técnico, né? Mas do mais é isso aí, pessoal. Deixem nos comentários se vocês curtiram o vídeo. Se vocês têm mais dicas aí pra falar. Ou até pra me corrigir, se caso eu falei alguma misteira, pode deixar aí nos comentários. Não tem problema, não. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou, valeu! Eu vou ficarei um vídeo já. Tchau! 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 Obrigado.